A Zoom é plural, a Zoom é digital, a Zoom é plural, a Zoom é digital. Oi gente, boa noite pra todo mundo que nos acompanha nessa noite de segunda-feira, dia 11 de dezembro de 2023. Tamo no ar, quase que eu falei 24, a gente já tá na vibe do 24. Tudo jóia? Tá ansioso pro Natal, né? Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo. Bem antes disso, duas semanas antes, vambora que tem notícia no nosso segundo ou aqui no Zoom Notícias. Isso aí, o fim de semana marcado por um incêndio que aconteceu em Iolaria e deixou uma pessoa ferida, Juan. Exatamente, Fernando. Viralizou aí, né, muito nas redes sociais também a comoção, né, o pessoal se compadecendo também com a proprietária desse restaurante que você tá vendo aí na imagem, imagens de redes sociais, né, esse restaurante que fica lá na localidade, no bairro de Iolaria, ele estava fechado, tá, no momento do ocorrido e de acordo com testemunhas, as chamas teriam começado após um vazamento de gás no local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das oito e meia da manhã e o combate, né, trabalho de combate ao fogo e também rescaldo terminou por volta das dez horas. E aí, Fernando, o marido da proprietária desse restaurante, ele ficou ferido ao tentar apagar as chamas. Ele foi encaminhado para o hospital Raul Sertã e não teve o estado de saúde divulgado, mas a princípio que a gente tem de informação que não foi nada grave ainda bem. Pelo menos isso, né? Exatamente. E aí, diante de toda essa situação, né, amigos e clientes do restaurante criaram também uma vaquinha virtual, né, para ajudar ali a arrecadar fundos para que o local seja, né, devidamente reformado, reparado, para que essas atividades aí nesse restaurante... Possam voltar, né? Que é famoso ali na região, possam voltar a acontecer. Para quem quiser saber mais informações, quiser colaborar também, quem puder, lá no nosso portal, tvzum.com.br, tem as informações, então, pessoal. Isso aí. Agora, o meu amigo Juan Vitor, vamos falar sobre algumas blitzes, plural de blitzes, é blitzes. Blitzes. Algumas blitzes têm acontecido aqui em Nova Friburgo, justamente com foco naqueles motociclistas que andam com escapamento às alturas, literalmente. Exatamente. A gente mostrou isso, né? Mostramos isso. E na última semana com bastante intensidade, né? Isso aí. E aí, o que aconteceu? Depois que essas operações começaram a se tornar mais frequentes aqui na cidade, o prefeito Johnny Michael foi alvo de ameaças. Vamos ver? Vamos lá. A polícia civil investiga mensagens com ameaças direcionadas ao prefeito Johnny Michael. Os textos foram enviados em um grupo de WhatsApp após o chefe do executivo publicar um vídeo nas redes sociais em que faziam um balanço das blitzes que tinham como alvo as motos irregulares em Nova Friburgo. Um dos integrantes chega a divulgar o endereço completo do prefeito. Na sequência, outras pessoas sugerem um protesto, um sequestro e até mesmo um envenenamento do prefeito, caso ele pedisse algum delivery. Diante da situação, a segurança do prefeito foi reforçada e os prints das mensagens foram enviados para a polícia que investiga o caso. Tem nem o que falar, bicho. O nível, olha o nível friburguense. É, porque a situação é a seguinte, vocês sabem que incomoda. Nós, nós temos o maior orgulho dessa categoria, que inclusive foi uma das poucas que não parou na pandemia e levou medicamentos, alimentos para muita gente. Então, todo orgulho do mundo, os motociclistas, motoboys. Agora, que o escapamento atrapalha, atrapalha, gente. E aí não sou eu que estou falando, não é o prefeito que está falando. É a opinião de todo mundo, né? Mas, enfim, é isso. Vamos embora, vamos para o próximo bloco. Ó, tem muita coisa ainda para acontecer no nosso jornal hoje. Vamos falar sobre mais um Zoom na comunidade. Onde será que nós fomos, hein? Sempre que tem Zoom na comunidade ou estamos de olho, o pessoal fica se perguntando, será que eles vieram aqui perto de casa? Hoje, como você fala, beosada, tá? Beosada pesada mesmo, né? Brava, brava. É no próximo bloco, né? A gente já volta. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF. Amigos fazem planos. Um amigo para confiar. Um parceiro para contar. Eu te entendo. Eu te quero bem. Tem cartões pra você comprar Do cinema ao celular Eu te entendo Eu te apoio Onde for O Cicred inteiro Fica te esperando Pra te ler sorrindo Pra te ler sonhando Aqui no Cicred Não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar, realizar Dinheiro, madeira Não é só dinheiro É ter o parceiro Eu sou o Cicred No Brasil inteiro Abra uma conta no Cicred É mais que cartões Créditos Investimentos É ter com quem contar Ao seu lado Eu te apoio Eu te apoio STAM tem mais de 5 décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões, móveis. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. STAM. Gire a próxima chave. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardenia. Pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de dois ou três quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522 1329 e agende sua visita. Construção e Venda Gêmini Engenharia. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados. Bem planejado, com maquinários de última geração. E uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Construir não precisa ser um desafio. A Vermar está de mãos dadas com você. Não temos só showroom, temos o maior estoque para toda a obra. Não temos só caminhões, temos um time dedicado a te entregar rápido. Vem para a Vermar, nas lojas, no site e no WhatsApp. Comprar no shopping da praça é muito mais legal. Aqui, além de você achar o presente perfeito, ainda concorre a um super prêmio. Neste Natal, a cada R$ 80,00 em compras, você concorre a duas motos elétricas zero quilômetro. Isso mesmo, duas motos zero quilômetro. O seu Natal este ano vai ganhar muito mais emoção. Gorro Encantado, só o Friburgo Shopping tem. Friburgo Shopping, perfeito para você. Natal de ofertas Toyo Serra. Yaris e Corolla Cross ou sedã híbridos com IPVA 2024 ou um ano de seguro grátis. Hilux SR com bônus de até R$ 30 mil. Garanta-se o Toyota com cinco anos de garantia. Oito anos do sistema híbrido. Confira em toyoserra.com.br. No Trânsito Escolha a Vida. Exposição de Artes Digitais. Tecnoscópio. Observatório Digital. Venha vivenciar o mundo das inteligências artificiais. De 27 de outubro a 23 de dezembro. Terça, sábado, das 13h às 20h. Na Usina Cultural Nova Friburgo. Entrada gratuita e classificação livre. O projeto Resistência Artística 2023 é uma realização WN Recursos. Apoio Instituto Energiza. Simbu e Free Online. Patrocínio Energiza. Governo do Estado do Rio de Janeiro. E Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Estamos de volta, Rua Vitor. E dessa vez, a Zoom foi na comunidade dos Três Irmãos. Pra quê, Rua Vitor? Pra quê? Pois é, Fernando. Parece que tem problemas por lá que realmente pararam no tempo, viu? Já se arrastam há mais de uma década. E é isso que a gente confere no nosso quadro, na nossa edição de hoje. Música Loteamento Três Irmãos, no Distrito de Conselheiro Paulino. O local que foi fortemente afetado pela tragédia de 2011, até hoje, 12 anos depois, ainda apresenta marcas do desastre. Um exemplo é essa casa, que está do mesmo jeito desde a catástrofe. Nenhum órgão esteja aqui demolindo o que sobrou do imóvel. E nós não conseguimos localizar o proprietário. É o seguinte, nós estamos com aquela casa ali quase caindo. Aquela casa ali, ó. Não caiu por Deus até agora. Ali já teve criança brincando ali debaixo, de toda aquela casa ali. Ó, já reclamou de tudo que foi maneiro. Já foi feita entrevista, entendeu? E até a data de ontem não apareceu ninguém aqui pra demolir aquela casa. É um perigo, né? É um perigo, tá correndo perigo. Buracos por todos os lugares ao longo da via são comuns por aqui. O que mostra que a Secretaria de Obras não vem dando a atenção necessária ao local. Além disso, a moradora relata que esses entulhos foram deixados aqui com o aval da subprefeitura de Conselheiro Paulino. Mas mesmo assim, eles não retiraram os restos de obras, móveis e lixo do local. Eles deram autorização pra gente colocar o lixo na rua e falaram que no outro dia vinham recolher. Aí o Paulo Sérgio, Paulo Sérgio Abreu, ele já fez o pedido já há tempo e eles não vieram recolher. Vieram na rua de baixo, recolheram na rua de baixo e aqui não retiraram. Então, a gente fica largado, né? Entendeu? E se a gente não procurar uma ajuda, quem vai responder pela gente, né? Se não procurar uma ajuda? Alguém por responder pela gente, né? Ajudar a gente ter voz, né? Então, é isso, é iluminação, é falta de ônibus, horário com ônibus. Uma outra reivindicação importante dos moradores do local é o atraso das linhas de ônibus e o fato deles não subirem até a parte de cima do loteamento e irem somente até o ponto final do bairro de São Jorge. Além disso, para piorar, à noite, os moradores têm que andar no escuro até o ponto, porque a iluminação pública aqui é quase inexistente. É, a gente está com uma situação muito difícil. É sobre o ônibus, o ônibus não sobe mais aqui e a gente precisamos muito desse ônibus, né? Não é porque tem morador que tem carro. Eu mesma tenho, mas eu saio de ônibus. A gente depende muito do ônibus por causa de criança, né? Uma pessoa ficou doente, né? Horário de trabalho, né? E então está tudo prejudicando a gente, entendeu? Depois que tirou o ônibus daqui. Aqui no Três Irmãos não tem mais ônibus. Tem quanto tempo isso? Desde quando caiu a primeira... Essa última pedra aqui, que escorreu aqui, não está subindo mais. Mas todo mundo fala que é por causa da pedra. Isso aí, se fosse por causa da pedra, a gente não podia estar morando aqui, não é verdade? Então, ele poderia manobrar mais embaixo aqui da curva aqui, que não tem dificuldade de manobrar. Dá para manobrar tranquilo, entendeu? Meu irmão foi motorista de ônibus e eu sei que dá para manobrar, né? Mas vocês já entraram em contato com a FAOL? Já pediram isso? Como é que está isso? A minha mãe já foi na prefeitura, já pediu, entendeu? Não adianta. Pois, a prefeitura aqui não está fazendo nada para nós. A prefeitura não faz nada para nós aqui, entendeu? A gente paga os impostos aqui e, conclusão, a prefeitura não faz nada. Nós tínhamos varredor de rua aqui, desde o prefeito passado, no prefeito atrasado, do Rogério Cabral, entendeu? No final do mandato dele, nós tivemos varredor de rua aqui. Depois, dali para cá, na troca de prefeito, nunca mais botaram varredor de rua aqui. Para capinar a rua aqui, são difíceis de capinar a rua. Nós estamos com a rua cheia de buraco. A rua nossa, a principal ali embaixo, ali, está que é buraco puro, entendeu? Eles não tomam providência e nós estamos na situação aí. Na verdade, a gente paga imposto. Paga imposto, taxa de iluminação, esgoto. E na hora de cobrar pagamento certo, eles cobram. E PTU, o meu PTU, graças a Deus, está em dia. Não estou devendo à prefeitura. Esgoto está em dia, taxa de iluminação está em dia. Então, eu tenho que fazer o meu direito de cidadã. De requerer os meus direitos, entendeu? Muito bem, vamos às respostas. A Nova Fal, por meio de nota, informou que cumpre a grade de horário de acordo com o que foi estabelecido no contrato emergencial firmado junto à Prefeitura de Nova Friburgo. Exatamente. A concessionária ainda disse, né, sobre os atrasos, que a região de conselheiro sofre, sim, com atrasos devido ao trânsito, principalmente nos horários de pico. E a Prefeitura de Nova Friburgo não respondeu sobre essas questões aí dos moradores. Mas, importante fazer isso na comunidade para dar voz para a galera que fica lá, quietinha, quietinha, sofrendo em silêncio. E, nesse caso aí, há pelo menos 13 anos, né, como eu disse, são problemas que realmente pararam no tempo. Tem casa desde aquela época lá, que foi, né, parcialmente destruída na época da tragédia, e perdura lá as ruínas até hoje. Isso aí. Agora, olha só, gente, tem uma reportagem muito interessante que nós preparamos para falar sobre o interminável assunto do transporte público aqui de Nova Friburgo. Nós preparamos uma linha do tempo para você entender exatamente tudo o que está acontecendo desde lá atrás, quando esse embrólio começou, até agora. Lembrando que a licitação está marcada para a semana que vem. Vamos ver? O ano era 2018 e o contrato de 10 anos da Nova Fáol com a Prefeitura de Nova Friburgo estava chegando ao fim. Porém, nenhuma cláusula previa a renovação do acordo. Dessa forma, o município se movimentou para criar uma nova licitação e, enquanto isso, um termo de ajustamento de conduta, um TAC, com validade de um ano, foi firmado junto ao Ministério Público. A finalidade era garantir que a concessionária, mesmo sem um contrato, continuasse a operar. Em janeiro de 2019, o primeiro esboço de um novo edital foi apresentado. Meses depois, debatido, votado e aprovado pela Câmara de Vereadores. Tudo parecia caminhar para a realização de uma nova licitação até o final daquele ano. Contudo, em julho, a Justiça suspendeu o processo. A decisão atendeu a um pedido do Ministério Público, alegando que o Tribunal de Contas do Estado não teve tempo suficiente para analisar o edital. Nessa mesma época, um novo TAC foi assinado, a fim de garantir a prestação do serviço enquanto a licitação não ocorresse. No início de 2020, veio a pandemia e atrasou ainda mais o processo. Então, a concessionária começou a operar sem licitação, TAC ou qualquer tipo de acordo que legalizasse a prestação do serviço. Em 2021, um outro governo. Johnny Michael assumiu o Executivo, mas com uma herança ingrata. O transporte público ainda era assunto pendente. Sem licitação e no meio de um imbróglio com a nova FAOL, o governo conseguiu na Justiça uma decisão que obrigava a concessionária a continuar operando. Já a solução definitiva viria de fora. A Itapemirim assumiria o serviço. Ao mesmo tempo, os noticiários nacionais mostravam que a empresa estava em recuperação judicial. A incerteza rondava, mas o poder público garantia o sucesso do negócio. No entanto, os prazos foram passando. A Itapemirim não entregou nem a documentação necessária para iniciar o trabalho e terminou pedindo a rescisão do contrato. Novamente, Nova Friburgo estava perdida, sem saber a quem recorrer para resolver o problema. Eis que retorna a nova FAOL, que na verdade nem chegou a ir. Sem um consenso, em setembro daquele ano, prefeitura e concessionária firmaram um contrato emergencial, intermediado pela Justiça, que teria validade de um ano. Nesse período, deveria ser realizado o estudo, que serviria como base para um novo edital de licitação. O tempo passou, o estudo foi realizado, mas o edital não foi elaborado até o término do acordo. Mais uma vez, um novo contrato, que terminou em setembro deste ano, foi assinado. Na época, a Nova FAOL acionou a Justiça para cobrar uma dívida de quase R$ 8 milhões, referentes a pagamentos retroativos do subsídio, que não foram pagos. Além dos valores devidos, a Justiça ainda determinou o reajuste da tarifa para R$ 5,73. O município arcou com parte do valor, e a passagem de ônibus foi alterada de R$ 4,20 para R$ 4,90. Além disso, foi celebrado um novo acordo, que valerá até o processo de licitação ser finalizado. Bom, agora a licitação enfim está agendada para o dia 19 de dezembro. Mas, e aí? Será que essa novela termina? Eu acho que não, mas também não tem que achar nada, né? Quantas temporadas daria aquilo ali, né? Interminável. Vale a pena ver de novo. No final, poderia ter deixado ali. Dessa vez eu falei na produção, vou deixar no cantinho. Continua. Continua, é? Continua, isso fica bom. Pois bem, vamos ver, né? Então, lembrando para o próximo dia 19, terça-feira que vem, da semana que vem, licitação para ver se a gente tem alguma resposta. Or not. Para isso aí. Vamos embora, vamos para o próximo bloco. Olha só, novidade muito bacana, gente. A Estácio Friburgo, que é uma instituição de ensino superior aqui, que a gente tem o maior orgulho do mundo, agora está dando mais orgulho ainda. Porque já era uma casa que recebia super bem os animazinhos. Inclusive, tem bichinhos de rua que moram na Estácio. Que não são tão de rua agora, né? Porque são cachorrinhos da Estácio. Só que agora, ela é pet-friendly. Você sabe o que é isso? São todos al-migos. Você vai entender daqui a pouquinho. Mas já voltamos. Todos os dias, a vida nos apresenta novos desafios. Eles podem ser previsíveis ou inesperados. Mas muitas vezes, são sonhados e aguardados por nós mesmos. E quando o novo capítulo da nossa vida bate à porta, nada melhor do que contar com quem adora te ver sorrir ao dar um novo passo. Estão tem mais de cinco décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Mas entregamos mais do que tecnologia e versatilidade. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia, para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Estã, gire a próxima chave. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia. Pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento. Oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de dois ou três quartos com excelente acabamento. Prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522 1329 e agende sua visita. Construção e Venda, Gêmeni Engenharia. Descubra o sabor do sucesso com o Diploma de Gastronomia da Estácio. Aulas práticas presenciais que colocam você literalmente com as mãos na massa. Na Estácio você vai ter acesso a um corpo docente experiente. Aulas dinâmicas e interativas. Vai aprender técnicas avançadas e desenvolver habilidades culinárias. Garantindo um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Somente com o Diploma de Curso Superior você pode buscar várias especializações. Fazer pós-graduação, mestrado e doutorado. E se qualificar para o mercado gastronômico em sua região. Em grandes hotéis e restaurantes. Navios de cruzeiro e até em outros países. Curso semipresencial em dois anos. Gastronomia é na Estácio Friburgo. Entrou, brilhou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Abertura Construir não precisa ser um desafio. A Vermar está de mãos dadas com você. Não temos só showroom, temos o maior estoque para toda a obra. Não temos só caminhões, temos um time dedicado a te entregar rápido. Vem pra Vermar nas lojas, no site e no WhatsApp. Um amigo pra confiar, um parceiro para contar. Eu te entendo, eu te quero bem. Tem cartões pra você comprar, do cinema ao celular. Eu te entendo, eu te apoio, onde for. O Cicred inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo. Pra te ver sonhando, aqui no Cicred. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. É confiar, realizar. Dinheiro, madeira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Cicred, vou no Brasil inteiro. Abra uma conta no Cicred. É mais que cartões. Créditos, investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. O Poabre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece bife self-service à quilo e prato executivo. Todo cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Pra você que busca saúde e bem-estar, o Poabre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e retenção. Poabre, Avenida Conselheiro de Luzarpe, no Espaço Arpe. Somos a Motoscala Honda, a sua concessionária Honda da região. Aqui na Motoscala, trabalhamos com a vendas de motocicletas novas e seminovas, consórcio nacional Honda, serviços de oficina, peças e acessórios, além do seguro Honda. Com a Motoscala, é bem mais fácil realizar o sonho da sua moto Honda. Venha você também para a Motoscala. Moto é Honda e Honda é na Motoscala. Conheça também nossos pontos de vendas em Cachoeira de Macacu, Cordeiro e Sumidouro. Estamos de volta para falar sobre a Estácio Friburgo, gente, que recebeu um selo muito bacana, o selo RJ PET do Governo do Estado, que torna a instituição um local seguro, acolhedor para animais diversos. Não só os que já moram, sim, gente. A Estácio tem os cachorrinhos que já moram lá, dormem por lá. São da casa. São da casa, se alimentam, bebem água e são tratados com o maior carinho do mundo pelo corpo docente e também pelos alunos que estão sempre ali fazendo aquela tradicional carinhozinho na barriga, ainda mais naquele caramelo. Sabe qual é um caramelo que tem ali meio compridinho? Aquele cachorro, o pessoal chega perto dele. Caramelo tradicional de muitos lugares. Olha aí. E aí, nessa noite onde teve a entrega do selo RJ PET, vários alunos, sobretudo do curso de veterinária, que compareceram lá com seus animaizinhos, pessoal da fisioterapia. Essas meninas aí são da fisioterapia, são alunas lá da Estácio. Olha que bonitinho. Muito bonitinhos. Os cachorrinhos marcaram presença junto com os seus donos e agora, é óbvio que isso não pode virar aquela regra generalizada. Todos os alunos podem levar seus pets. É óbvio que o pessoal vai ter juízo, mas quem precisar levar seu pet, inclusive um dos casos ali que nós mostramos ali nas imagens, é um cachorrinho de 15 anos e aí a dona dele estava falando, poxa, às vezes eu não tenho como deixar ele em casa e tal. Então, a partir de agora você pode levar o seu bichinho para a Estácio, com certeza absoluta, e é um grande ganho, inclusive conquistado pelo curso de veterinária também, que deu uma força, está sempre fomentando junto com a instituição ações de arrecadação de ração, de alimentos para os bichinhos, fazendo uma série de campanhas para o bem-estar animal. Esse curso de veterinária que tem menos de um ano na Estácio já é um grande sucesso. Também. Sabe quem tem propriedade para falar sobre isso? Quem tem? O atual gestor da Estácio Friburgo, a Dilson Samora, que enviou aí um registro para a gente falando sobre esse certificado. Vamos lá. O recebimento desse silo foi realmente um reconhecimento muito importante para nós da Estácio Friburgo. Isso reflete no trabalho que foi realizado pelo curso de medicina veterinária, tanto dos seus docentes, alunos e de sua coordenação. Participamos de muitas feiras de adoção, onde ali teve uma orientação direcionada para aquele público que precisa fazer ou buscou participar daquele processo de adoção. E ali foi falado principalmente aquele animalzinho que é recém-nascido e que ele está sendo adotado ainda pequenininho, mas é que ele vai crescer. Ele vai precisar de um local adequado, de uma boa alimentação, de vacinação e principalmente muito cair. Participamos também até mesmo de atividade de vacinação direta. Então, foi uma grande honra ter recebido desse silo. Mas também, por um outro motivo, a Estácio Friburgo, ser humanidade aberta, recebe muito desses animais ricos de forma que o aluno ou outra pessoa possa visitar. E temos também alguns animais que, por sua vez, fazem essa visitação aqui e recebem muito carinho de todos aqui presentes. E que esse silo possa, além de ser, claro, essa satisfação de ser homenageado, mas principalmente que ele tenha uma referência para que mais pessoas possam adotar o animal, saber que eu preciso adotar ele com muito carinho e que isso possa se perpetuar cada vez mais na nossa comunidade. Eu vou adorar, Dilson Samoran, levar a Nina, Babi e Simba, um de cada vez, é claro, para não ver a bagunça. Ele ia falar, imagina a bagunça. Os três. Eu vou levar um de cada vez na aula, assim que é possível, as aulas voltando, eu vou levar. Isso aí. E agora? É aquele momento. Atenção. Aquele momento. Hoje tem o programa Cidade Real com o meu amigo Zuri Maure, entrevistando Vossa Senhoria, Vossa Santidade, a autoridade máxima desse município, Vossa Excelência. Vossa Santidade não, né? Vossa Santidade, eu estou indo para a Igreja Católica, é outra parada, né? Seria uma honra de cristão papa. Seria uma honra de cristão papa, né? Mas vamos entrevistar, hoje já foi entrevistado, vocês vão ver o prefeito Johnny Michael e tem, obviamente, eu ia falar colher de chá, né? Mas não é, a cavadinha. É quase, a cavadinha do Zuri Maure, vamos ver. Atenção. O programa Cidade Real, mantendo a tradição de anos anteriores, sempre realiza edições especiais neste mês de dezembro, com as principais autoridades municipais, que aqui comparecem, sobretudo, para prestar esclarecimentos das suas realizações no ano que se encerra, e, sobretudo, apontar expectativas para o ano que se inicia, tratando de temas absolutamente polêmicos, como faremos nesta edição. Entretanto, me parece que o tempo não será suficiente para tratar os itens que sempre são polêmicos. E, desta forma, indagamos ao prefeito municipal Johnny Michael, que sempre comparece, se podemos ter a possibilidade e a oportunidade de tê-lo conosco novamente na próxima edição, tratando de vários outros itens de pauta de interesse da população. Com certeza, Zuri, nós estamos aqui para servir a nossa cidade, para prestar esclarecimentos, trazer luz sobre diversos assuntos. Então, estaremos lá, nessa que vai ser a edição de número 821. Parabéns pela memória. Parabéns pela memória. Vamos estar juntos na próxima segunda-feira, dia 18. Excelente. Esta e outras informações você acompanha daqui a pouco, a partir das 22 horas, no canal local de sua TV por assinatura, assim como pelas concorridas redes sociais da emissora. Faça sempre como os boletos do mês. Sempre vença. Cuide-se bem e até a próxima edição. É hoje, então, 10 horas da noite, entrevista exclusivaça aí com o prefeito Johnny Michael, falando sobre um pouquinho do balanço do que foi 2023, num primeiro capítulo. O segundo na semana que partiu. Vamos ver como é que fica... Ah, é 10 horas da noite, né? Isso. 10 horas da noite. Atenção. Vamos ver a previsão do tempo? Vamos ver como é que fica amanhã? Ah, já começa a melhorar um pouquinho, né? Mas pode dar o spoiler? Pode. Lembra daquele maçarico de umas semanas atrás? Vai voltar? Vai voltar no final da semana. Ah, eu gosto, cara. Por enquanto, clima ameno na nossa Nova Friburgo. Para terça-feira, então, sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Mínima de 15 a máxima de 22 graus. Aquela chuvarada mesmo prometida não veio. Para amanhã deve ser bem tranquilinho também. 10 milímetros, chovendo em 90% do nosso território. Vamos embora? Ótimo. Uma noite para todo mundo. Amanhã a gente se vê. Tem mais notícias para você. Boa noite e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.